Saca só o cara fazendo uma enxertia de uma maneira um pouco diferente. Ele pega o porta-enxerto dele, que é essa parte de baixo, e conecta com a parte de cima, que ainda fica conectada na sua planta original. Então você tem o enxerto em cima, o porta-enxerto embaixo, e depois de um tempo, se essas plantas forem similares geneticamente, elas se grudam. Normalmente tem que ser plantas do mesmo gênero, ou obviamente da mesma espécie.